A menina voz vem segurando assim Final de semana, é o dia delas Pra tá com as amigas, no baile de favela Joga a pepeca na ponta da gloca e na ponta da cá ela treme a perna Joga a pepeca na ponta da gloca e na ponta da cá ela treme a perna No baile do singa da doze da dezessete No baile do singa da doze da dezessete Vem sarrando pra bandido, ela sobe, ela desce Vem sarrando pra bandido, ela sobe, ela desce No baile do singa da doze da dezessete No baile do singa da doze da dezessete Vem sarrando pra bandido, ela sobe, ela desce Vem sarrando pra bandido, ela sobe, ela desce Joga a pepeca na ponta da gloca e na ponta da cá ela treme a perna Joga a pepeca na ponta da gloca e na ponta da cá ela treme a perna No baile do Singa da 12 da 17 Vem sarrando o pá bandido Ela desce Vem sarrando o pá bandido Ela sobe, ela desce É o veneno na voz Ela desce, desce, desce Ela desce No final de semana